Música Mano, morri duas vezes, agora vai dar certo Vamos que vamos A cal tava jogando até agora É verdade. o carinha um cara ali é só 23 e mexeu ainda não se ele viu então vamos para cima mas que o baby me viu coach ele viu sem minha conta chamou ele viu então demorou vai que que eu faço para cima com tudo boladão cadê ele coach ele não tá aqui coach tá não e agora fugiu com medo que ele aqui coach ele fugindo e fugindo a gente tem no as eu deixei muito na merda coach um atrás dele sabe onde ele tá você sabe onde ele tá coach onde ele tá aqui dentro que apostar e acertei ele coach quase aqueles no que ele nos mata com de quase eu ia ter um como é como é coach olha que carinha muito e eu tinha um coisa assim mesmo coach você tá muito devagar coach é tem um negocinho de fazer tchuk tchuk você não me falou calma aí que eu prefiro eu não sei o que que eu faço aí agora tomo dois desse é vai ter que ser algo que eu quero ficar com scott's que chute que skulle muito chuck dando miss on line i got parti não foi organize não vi treta aqui coach ó como que você não ouve uma coisa dez ó ó ó não Nossa, Colt, olha o que esse cara fez. Esse mal é uma idiota, Colt, quebrando as coisas. Que menino mais indisciplinado. Eu acho que você tem que se fechar. Acho que é melhor não ser, Colt, o que você acha? Senão vão derrubar nós. Chegou o outro, Colt, chegou o outro, chegou o outro na parada. Eles estão se matando, eles estão se matando, Colt, um matou o outro. Tudo recarregado, Colt. Sim, Colt. Ele tá lá embaixo, Colt, e agora? É o último. Oh, meu Deus. Hum, a chama, Colt, a chama, chama, chama. Ele pegou o raio, Colt, ele pegou o nosso raio. Ele correu de nós, Colt. Só tenho nove balas, Colt. E agora? Só agora você me avisa isso? E agora? Taca-lhe doze. Taca-lhe doze? Então vai ter que ser de doze, então. Como assim, Colt? Ele correu. Se ele pegar o meixo, você tá pegado. Tenta lutear lá. Tem balada? Boa, Colt. Olha o menino aqui, Colt. Boa, Colt! Uma Colt que nem essa, como é que não ganha, meu? É isso aí, rapaz. Não esquece, deixa o like, se inscreve no canal. E tamo junto. Abraço, falou, eu fui. Colt, né, Colt? Colt. Não, Bruno, eu tô falando sério. Eu também. Não é? É. Você ia ter sniper e você nem usava. Você é demais, meu amor. Não, eu tô falando sério. Eu também, tô falando sério. Tipo, é bom, é. É bom usar esse negócio roxo, por favor. Tipo, é bom usar esse negócio roxo. 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 O que é isso?